Familiares, amigos e colaboradores do Grupo Center prestigiaram a sessão solene realizada na Câmara de Vereadores de Pato Branco. O vereador Januário Kozlinski, autor do projeto, foi quem entregou o título de cidadão honorário ao empresário Nestor Lashman. Nasceu em Malé em 1945. Aos 16 anos mudou-se para Pato Branco, onde vive até hoje e criou uma rede de supermercados e também é empresário do agronegócio. Durante a sessão solene foram apresentados vídeos de familiares, amigos e colaboradores falando da história dele. O filho Fabrício usou a palavra em nome da família para agradecer a honraria recebida pelo pai. Ao final, chamou o irmão Vinícius para homenagem deles ao pai Nestor. Nestor Lashman, você é um exemplo de homem, empresário e principalmente um exemplo de pai e avô. Obrigado pai, te amamos. Obrigado pai. Obrigado.